E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje eu tô aqui muito feliz e muito contente Trazendo um vídeo muito legal pra vocês Porque é o seguinte, eu tô num clã aqui que chama Follow E com a bandeira do Brasil E aí já vem aquele sentimento de brasileiro e tal E pra melhorar ainda mais o negócio, agora vocês vão ficar muito felizes Porque eu tô aqui no Macau com o meu brother Eu vou o chamar de Tico E aí, Ticão? E aí, beleza? Beleza, Tico? Tranquilo, galera? Tranquilo, mano? Cara, eu tô mostrando pros caras agora Que nós temos um top 1 mundial que é brasileiro Que é um tal de Tico E aí, Tico? Beleza, mano? Pegou o primeiro, moleque? Aí sim, né? Contra o Bochon, né? Que é o mito do Lava É, então Eu acompanhei aqui agora há pouco A gente tava conversando essa semana Ele falou, cara, vou pegar a top 1 E a gente vai gravar junto Eu falei, demorou Pega aí, vamos deixar tudo pronto Na hora que você tiver na boca A gente grava isso daí E eu gravei a partida final dele Que ele me chamou aqui pra ver Eu acompanhei a partida final aqui com ele na Cal Ele só mutou pra poder ficar mais tranquilo, né, Tico? Porque é embaçado, né? Jogar e conversar não dá não, né, meu? É embaçado Foi até no último segundo Cara, foi no último segundo Eu vou colocar pra vocês aí Vocês estavam vendo aqui a tela Ele tá em primeiro no mundo aí, ó Tá 13 pontos 13 troféus à frente aí do segundo Que é o Red Bull do Sandstorm Ó, ele tá aqui, ó Número 1, cara Mão orgulho botar o número 1 ali no seu perfil, hein, cara? Tirei aquela print já Já a básica, né? Quantos anos você tem, Tico? 15, 15 anos que eu tenho Você tem 15 anos? Caraca, 15 anos é top 1 mundial, cara Que loucura Eu vou mostrar pra galera aqui a partida final Vou deixar rolando E, cara, quando caiu com o Bochum aí Você falou Você me disse na call, né, na hora Que era um deck de lava E que você poderia se dar muito bem por isso Realmente rolou Mas foi no último segundo, né, Tico? Quase perdi porque Ele meio que ficou defendendo quase a partida toda Ele ficou segurando, né? Mas eu tinha vantagem que Quando eu botasse o coletor Ele gastasse a bola de fogo Eu conseguia atacar os gigantes E os 3 mosqueteiros É, eu até falei Cara, essa bola de fogo Pode atrapalhar ele Mas, cara, 3 mosqueteiros contra Um lava round Aí fica meio complicado, né Pro cara conseguir chegar Você falou que quase perdeu Mas eu não senti muito É quase que receio de você perder Eu fiquei com receio, sim, de empatar, né? É, é Porque perder O problema era não ganhar Perder num... É, você não teve uma ameaça muito grande A galera tava vendo aí no replay Você sempre conseguiu dar trabalho pro cara E deixar ele sempre na defensiva, né? Tem muita pressão Porque aí ele não fica fazendo o combo de lava round Balão, servo Você pressionou ele o tempo todo E no último segundo, hein, cara? Brasileiro sofre até nisso, cara Foi embaçado, né? Gigantinho salvou no final Mas tá bom, conseguimos o top 1 Tá ótimo, né? Tá ótimo, cara Que é isso É isso aí Temos um brasileiro no top 1 mundial, Ticão Cara, Ticão Você joga muitas horas por dia, mano? Hum... Quando eu pego pra jogar Eu jogo bastante Mas tem dia que eu não jogo muito, não Ah, você dá umas amenizadas Tipo, de leve alguns dias Não joga tanto Dá pra dar uma tranquilizada Aham Mas aí quando você pega pra jogar também Fala Agora eu pego o... Agora eu quero o top 1 Top 2 Você já vai e busca, né? É, nos últimos dias É mais... Que joga mais tempo É, você me falou Você falou, ó, cara Agora eu vou bater meu recorde Teu recorde é 2 do mundo, né? Você tinha chegado a 2, né? Cheguei, mas foi no início da temporada E foi em outra conta também Ah, sim, sim Não, mas tá show de bola, cara Você pegou o top 1 mundial O Tico aí tem 15 anos E já é o top 1 mundial, cara Ainda falta muito tempo Pra acabar a temporada, né, Ticão? E... Aham Dá tempo ainda de pegar mais alguns Ou tentar segurar Você acha que dá pra fechar A temporada como 1 Ou é bem complicado Porque os caras Acabam subindo muito E... Aquela força dos caras lá de fora Que gastam uma grana E... Bem pesado O que você acha, cara? O top 1 É bastante complicado Pesado, né? Entre os 20 Entre os 10 primeiros Dá pra... Dá pra chegar, né? O seu recorde Você conseguiu... É porque essa conta aqui Sim Essa conta aqui não tem Nenhuma lendária full Aí fica meio complicado Então nessa conta você não tem Nenhuma lendária full Tem não Caramba Então... O mais perto é a princesa A princesa 4 É... Tá 15 de 20 Caramba, cara Então aquele mito de que tem que ter lendária Tem que ter todas as cartas full Pra ter... Chegar no top 1 aí Mundial Ou no top mundial É... Não é tão verdade assim Tem que saber jogar mesmo, né, cara? Que você saiba jogar Que você tem o conhecimento Tem que manjar do deck, né, cara? O deck só você consegue se dar bem E você usou o deck de 3 mosqueteiras ali Com a Ariat E... Tá funcionando demais, né, cara? Com o gigante Você fez uma adaptações aí, né? E tá virando demais, então O padrão que é com golem de gelo mineiro Mas esse daqui é o... Uma versão diferente aí Que acabou virando bom É... É, tá dando bom E o gigante no final Acabou salvando você aí Levando pro top 1, cara Que orgulho, né, mano? Ah, muito bom, né? Muito bom, né? Cara, manda uma mensagem aí pra todo mundo aí Que você quer falar alguma coisa Mandar uma mensagem pra alguém Agradecer a mãe, o tio, a tia, tá ligado? Queria mandar um salve pra galera Que fica na cal comigo jogando Aí sim O Master, o Bok, o Alucard O Morae que me proporcionou Essas contas que eu tô jogando E... Eles que me ajudam bastante, assim Aí sim, hein? Show de bola, cara Muito bom te ver aí no top 1 BR Que você consiga aí manter aí Se manter que é bem difícil, né? Bem treta, mas... Cara, você chegou que era o mais difícil Agora é fazer o que você sabe, né? Jogar bastante, você joga demais Então... Parabéns, Ticão Obrigado, mano Tamo junto, moleque Rapaziada, é isso daí Top 1 mundial É BR E é o Tico, mano Valeu, Ticão Obrigado, um abraço, mano Tamo junto Então é isso, rapaziada Tamo junto É nóis Um abraço Fui! Tico, 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 tico Transcrição e Legendas por Quintena Coelho